Bom dia, bom dia a todos. Antes de mais é com imenso gosto que eu venho ao Brasil. Eu sou um fã deste país. Em segundo lugar, eu hoje tenho a felicidade de fazer um gosto. Hoje, infelizmente no mundo, grande parte das pessoas não fazem gosto. E também tenho a felicidade de poder trabalhar com o que eu gosto. E a família Hermann é uma família que eu já conheço, são os meus importadores, conheço há muito tempo. E antes das vinhas e dos vinhos e do potencial, o primeiro potencial para mim são as pessoas. Eu até costumo dizer que quando se fala de terroar, o terroar somos nós. Nós é que somos o centro da vida. E portanto, antes de mais, obrigado também à família Hermann, porque também colocou na rota de um desafio de fazer vinho no Brasil. Isto de fazer vinho no mundo é um desafio já de milénios. Portanto, a história, o Brasil vai construir a sua história. Não estaremos cá daqui a 100 anos, mas vou-lhes garantir que vai ser um país do vinho. Vai ser um país do vinho. Não tenho a mínima de um pouco. Bom, mas para não alugar um pouco mais, eu quando falo das pessoas falo daqueles três, aquelas três, clima, sol e casta, há dois que são bastante móveis, que são as castas e os homens. Esses movimentam-se. E esses acrescentam também muito. E dois é o clima e o sol. Estes dois terroares que nós explorámos aqui no Brasil, o primeiro, que são vinhas de montanha, infelizmente hoje há alguma ameaça sobre as vinhas de montanha, vinha de altitude e de montanha. E porquê essa ameaça? Porque está inerente à produção em vinhas de montanha um custo acrescido. É difícil fazer vinhas de montanha. E tem os seus riscos. E que riscos tem? Produzir vinho na Serra Catarinense, aqui em São João, grandes riscos. Mas nada, tudo o que é fácil, nunca atinge a excelência. Mas, estas vinhas de montanha têm, no meu entender, têm expressão, até porque hoje não há lugar para vinho que não tenha originalidade. Eu acho que a competitividade duradoura é feita de originalidade. Só com custos que não valia a pena. Só com custos São João Quinto, que diria hoje já, não vale a pena fazer vinho. Agora, o vinho vai ter que mostrar se tem originalidade. Estamos no começo, isto é o começo. O outro projeto, mas ainda a falar deste projeto. Alguém foi elevador. Nós temos um campo experimental com várias castas. E hoje já estamos mais ou menos encaminhados em termos daquilo que serão as castas mais adaptadas. Estamos a falar de um clima bem complicado. É complicado pela geada, depois também é complicado pelo granizo, é complicado pela chuva, é complicado pela petrogosidade, é complicado pelo rosto. E, portanto, é um grande desafio. Hoje temos aqui os dois primeiros brancos. São de uma grande internacionalidade. Estamos a falar do Sauvignon Blanc e do Charbonnet. E a primeira vez, o Átila, que é o homem que mete a mão na massa, porque eu quero dizer o seguinte, eu sou consultor, mas eu não sei trabalhar sem ser em equipe. E também não gosto dos loucos só para mim. Acho que isso é... Hoje faz parte muito... Hoje já é novos, todos... Grandes estados. Eu não tenho esse... Eu quero é que as pessoas que trabalhem comigo, cada vez saibam mais, e eu também é que eu te pedo. E isso, para mim, é fundamental. A equipa é fundamental. A equipa... O Edson, que é um agrónomo, o Átila, o Adolá, é um sénior, o Júnior, que é um agrónomo, aplicadíssimo e curioso, e todas as pessoas que trabalham, que ninguém a refere, eu gosto sempre, em todas as minhas apresentações, de fazer uma chamadinha para aquelas pessoas que nunca ninguém fala delas. Que são, que fazem as vinhas, que plantam os pés de vinha, que tratam a vinha. Essa ninguém se lembra de nada. Eu queria também aqui lembrar que, por trás de nós, os atores principais, também há alguns atores secundários muito importantes. Também merecem essa referência. Digamos que estamos a falar de uma região com grandes dificuldades, em que nós estamos a lutar, estamos a lutar castas, estudámos várias castas, estamos a lutar, e provavelmente ainda vamos ter que lutar, muito principalmente. Pinheiro Machado. Aí, a primeira vez que eu fui, eu vou lá ver a vinha, vou lá perguntando-lhe, bem-me muito bem, olhámos só para o sol e para as vindeias, e disse, olha, o sol e pelas condições climáticas, isto é terra de vida. Agora, a vinha, vamos ter que trabalhar muito nela. Estamos a falar já, todo, por assim dizer, terra de vida, eu não gosto muito desta expressão, eu gosto dela, gosto, sei porque sei o que ela significa, mas, estamos a falar de outro enquadramento, do enquadramento já diferente. Um solo menos poderoso, um solo com mais argila, um solo mais compacto, mas, em que as meias encostas, são, nós que estávamos habituados em São Joaquim, nas dificuldades, a encontrar realmente em Pinheiro Machado, condições, idade climáticas, ótimas para a produção de vida. E lá, encontramos também, muitas castas portuguesas, uma, muito, duas de muito carinho para mim, na Torreira Nacional, e o alvarinho. E descobrimos o alvarinho, e se vamos, depois, à frente, eu descobrimos, não estava lá marcado. Não sei qual foi a razão, ou porquê que não, puseram lá uma platinha a dizer alvarinho, mas, quando fui ver as vinhas, e só, temos aqui, alvarinho, e com capacidade, para fazer aqui uma experiência. E fiquei muito contente, porque, conseguimos, ter uma expressão dele, que não, digamos, que não desvirtuámos. Hoje, fazer vinho, é, para mim, a expressão da terra. Hoje, a grande virtude de fazer vinho, é, fazer exprimir a terra, só. E isso já é muita coisa. Se fizermos isso, muito bem. Que idade tem esse alvarinho? Que idade tem esse alvarinho? As vinhas do alvarinho? Tem, próximos de 10 anos. Bom, eu não mando mais, gostei do barco.